Boa tarde, ouvintes da FURB-FM. Junho começando hoje com a cara do inverno aqui em Blumenau. Muito frio e úmido. Bom pra quem gosta, né? Eu sou a Alessandra Meinig e este é o Hora Certa da Notícia. E a primeira notícia de hoje é sobre o Junho Verde promovido pela Prefeitura de Blumenau. Durante todo o mês serão realizadas diversas ações com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as questões relacionadas ao ambiente. O calendário de atividades está disponível no site da Prefeitura e a Universidade também participa. Uma das ações é a exibição do Circuito Tela Verde pelo canal da FURB-TV no YouTube. A mostra de curtas metragens é organizada pelo Ministério do Meio Ambiente e quem trouxe para a Universidade foi o Sistema de Gestão Ambiental. Nós conversamos com Carmelo Zócoli, do SGA, para saber como foi essa aproximação. Bem, no Sistema de Gestão Ambiental nós sempre ficamos de olho em tudo que sai no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, na Secretaria do Meio Ambiente aqui de Blumenau, no Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília, procurando desde oportunidade que a gente possa mostrar algum trabalho que a gente desenvolve na Universidade através de alguma premiação, alguma mostra, trazendo ideias, mostras, captando às vezes algum fomento que a gente possa talvez tentar investir em algum projeto nosso de meio ambiente aqui na Universidade. Foi assim que a gente acabou vendo que eles estavam para publicar a décima mostra do Tela Verde e a gente entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente, vimos a possibilidade de estar trazendo a mostra para a FURB, fomos aprovados, contemplados e por isso que a gente está com ela aí hoje. É por meio do seu Sistema de Gestão Ambiental que a Universidade realiza em parte seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida e proteção ao meio ambiente. E para isso, são diversas ações. Bem, o Sistema de Gestão Ambiental, a função dele na FURB, ele tem uma função prática na controle e emissão das nossas licenças ambientais, o nosso contato com os órgãos ambientais, tanto municipais, estaduais quanto federais. E a gente também tem uma função mais prática, interna, que é de pensar a Universidade como um, como posso dizer, um ambiente vivo. A gente pensa na questão do nosso consumo de água, do nosso resíduo, que destinação que a gente deve dar, qual destinação mais correta, mais eticamente e ambientalmente correta, em caminhar o resíduo para reciclagem ou para terro, repensar às vezes o nosso resíduo, como no momento a gente está fazendo o estudo do lixo que é gerado na Universidade, até para repensar o que a gente está gerando e o que a gente pode fazer, será que a gente pode diminuir o resíduo que a gente gera, até para diminuir o impacto ambiental que a Universidade acaba causando. Este ano, o Circuito Tela Verde será online, mas a expectativa é que a próxima amostra possa ser presencial. Sim, os vídeos são muito interessantes, eles abrangem diversas áreas, são vídeos, todo ano o Circuito eles fazem uma seleção de vídeos e disponibilizam para os órgãos exibidores. A partir deste ano, a princípio, até 2019, os vídeos eram feitos em exibições públicas, em espaços de cinema, espaços de vídeo que as universidades disponham. Aí em 2020, 2021, eles fizeram a mostra virtual por conta da pandemia. A partir deste ano, a gente ainda, a décima amostra que nós estamos exibindo agora, é referente ao ano passado. Este ano, nós vamos nos candidatar novamente, assim que a décima primeira amostra for oficializada, e possivelmente ela já deve ser presencial. Se der tudo certo, no final deste ano, começo do ano que vem, a gente tem uma amostra presencial do Tela Verde aqui na FURB. Para acompanhar os documentários e animações, acesse a playlist no youtube.com.br FURB TV, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Terminou ontem o prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda e o número de declarações entregues, superou as expectativas da Receita Federal. A reportagem é de Daiele Tuzzi. A expectativa do órgão era receber 34,1 milhões de declarações. Porém, quase 37 milhões de contribuintes prestaram contas. O primeiro lote de restituição já entrou na conta de milhares de pessoas do grupo prioritário, somando um quantitativo de 6,3 bilhões de reais. Para o professor do curso de Economia da FURB, Nazareno Schmeller, essa superação aconteceu devido a alguns pontos. A primeira questão refere-se que houve aumento no número de declarações. Por que isso ocorreu? Primeiro, porque não houve atualização pela inflação. Com isto, as faixas permaneceram iguais e houve um número maior de pessoas que se viu obrigado a fazer a entrega da declaração. Também houve uma queda do desemprego, com uma melhoria no cenário econômico, aumenta o número de pessoas com renda que precisam declarar. E é o próprio aumento de renda das pessoas, em função da melhora no cenário, ainda que nós tenhamos perdas pela inflação, que a inflação cresceu bastante. Mas, mesmo assim, há o crescimento da renda e não houve o ajuste das faixas do imposto de renda. Com isso, claro, reflete no melhor aumento. Ele comenta ainda sobre o impacto na economia e as possibilidades de investimento. A restituição significa aumento de liquidez. Ou seja, vai ter mais dinheiro para fazer as transações, compras e vendas e também para investimento. Então, é importante a restituição para a economia vai bem. E quem não declarou vai ter que pagar multa e arcar as consequências com isso. A melhor forma de investimento depende do perfil da pessoa. Cada um tem um perfil. Mas, qualquer aplicação, até mesmo na poupança, já está valendo. A partir desta quarta-feira, dia 1º de junho, os contribuintes já podem consultar o andamento da declaração para ver se existe alguma pendência. Basta acessar a página da Receita Federal, clicar no menu Meu Imposto de Renda e, em seguida, digitar CPF e data de nascimento e em consultar restituição. A Receita já informou que pouco mais de 2 milhões de declarações já foram retidas para análise, devido a divergências encontradas no lançamento de dados. E por falar em economia, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começou a pagar a segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas, que ganham mais de um salário mínimo. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber essa segunda cota, que vai cair na conta junto ao pagamento regular de maio. Ao todo, com a primeira e segunda parcelas pagas, serão injetados cerca de R$ 56,7 bilhões na economia, segundo o governo federal. Da Elituzzi para a FURB-FM. Hoje ainda é quarta, mas já dá para pensar no final de semana, né? E este vai ser especial, porque tem a tradicional Feira da Amizade. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Langaro. Boa tarde, ouvintes da FURB-FM. A tradicional Feira da Amizade volta a encantar a população de Blumenau neste final de semana, 4 e 5 de junho. A 32ª edição conta com a venda de peças artesanais fabricadas pelas entidades socioassistenciais, clube de mães e artesãos da cidade. Há apresentações culturais e artísticas também vão marcar o final de semana de feira. A maior feira de solidariedade de Santa Catarina acontece das 10h às 22h, no dia 4, e das 10h às 19h, no dia 5. A cerimônia da abertura está programada para sábado, dia 4, às 9h30, no Setor 1 do Parque Vila Germânica. Nos dois dias do evento, os visitantes poderão assistir às apresentações musicais e de dança dos alunos da Secretaria da Família, ou Pro Família, com a participação da comunidade no Setor 1 do Parque. Diversas opções gastronômicas também estarão disponíveis na Praça de Alimentação, incluindo a tradicional feijoada da feira. No Setor 2, o clube de mães, artesãos, entidades socioassistenciais, empresas expositoras e orquidófilos vão apresentar e comercializar os seus produtos. Já no Setor 3, terá brechó, prestação de serviços municipais e brinquedo para as crianças. Nesta edição serão 210 expositores e mais de 250 apresentações culturais. A expectativa é receber mais de 20 mil pessoas no Vila Germânica. A 32ª-feira da Amizade trará duas novidades. Uma exposição de orquídeas e plantas ornamentais do Círculo de Orquidófilos de Blumenau, no Setor 2, e também a exposição de automóveis Blue Old Vintage Cars, no Setor 4, domingo, dia 5, das 10h às 18h. Nos dois dias do evento, a entrada é gratuita. Eu sou o Gabriel Lângaro, para a FURB-FM. E a partir da próxima terça, dia 7, a Universidade recebe a Oficina de Circulação de Histórias. O repórter Gabriel Menezes tem as informações. Boa tarde, ouvintes da FURB-FM. A FURB e mais cinco escolas do Ensino Fundamental de Blumenau receberão o projeto Circulação de História com o Grupo Detalhe Teatro entre 7 e 30 de junho. A Oficina a Contação de Histórias a partir de elementos teatrais voltadas a professores será na sala S313, no Campos 1 da FURB, nos dias 7 e 9 de junho, das 8h ao meio-dia e de 1h às 5h30 da tarde. Os interessados devem entrar em contato com a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, para participar da oficina. Entre os dias 14 e 30, os alunos da primeira a quinta série, de cinco escolas municipais, vão ouvir a Contação de História, o Outro Lado da Ponte, do Detalhe Teatro. As escolas que receberão a apresentação são Visconde de Taunay, Machado de Assis, Felipe Schmidt, Professor Oscar Umberral e Vidal Ramos. Nelas, as apresentações serão das 10h da manhã até 1h30 da tarde. Todas as ações são gratuitas e voltadas para os alunos e professores das instituições que receberão o projeto. E as apresentações contarão com tradução em libras. Eu sou Gabriel Menezes para o FURB-FM. Estreou hoje, aqui na programação da 107,1, O Momento da Inovação. Programa produzido em parceria com o Centro de Inovação Blumenau, Instituto Gene e curso de jornalismo da FURB. Logo mais às 8h da noite, você acompanha o programa de estreia. E todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 e 11h30 da manhã. E às 8h da noite, você tem conteúdos inéditos sobre tecnologia, empreendedorismo e inovação. Uma ação realizada pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis, em parceria com o Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Prevenção de Blumenau, O CEDAP trouxe informações e testes gratuitos para a Universidade. Alunos, professores e a comunidade em geral tiveram a oportunidade de participar de uma ação dedicada aos cuidados da saúde, aqui na FURB. Em parceria com o Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Prevenção de Blumenau, foram realizadas rodas de conversa, distribuídos flyers educativos, preventivos e realizados testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites virais. O propósito desta ação é trabalhar a educação e prevenção em saúde, é trazer essa ação para a Universidade, para que a gente também trabalhe com os nossos estudantes, e não só estudantes, mas também toda a comunidade universitária, a importância de trabalhar ações de prevenção e de educação em saúde. É uma prerrogativa do Sistema Único de Saúde fazer prevenção e promoção à saúde. Nós estamos fazendo aqui na FURB a educação em saúde, dentro de uma perspectiva de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, a gente tem essa prerrogativa do Sistema Único de fazer articulações para estar levando o teste rápido, que é uma ferramenta de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. A gente até diz que toda pessoa que tem vida sexualmente ativa deve fazer esse teste uma vez a cada ano. O uso do preservativo, que é sempre muito importante e eficaz, e a gente trabalha com outras ferramentas também de prevenção. Desta vez, o evento teve como público-alvo pessoas de 14 a 30 anos, pois estão no índice de maior número de infectados com HIV e sífilis em Blumenau e em todo o país. Eduardo tem 25 anos de idade e é acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tomou conhecimento desta ação através de informações divulgadas nas redes sociais da FURB e decidiu participar. É muito importante, eu imagino que tenha que ter sempre isso, não só aqui, mas na UFSC também e em outros campos, e ser aberto para a população, porque é um caso de saúde pública, então tem que ser feito algo nesse sentido. Este encontro contou com a presença de vários profissionais da área de saúde, a fim de oferecer total suporte a quem necessitar dos tratamentos. É super importante a realização dessa atividade e com a equipe multiprofissional, com psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, porque cada uma tem sua função nessas ações. E tem que ter todo esse acolhimento também, porque se caso der algum resultado reagente, tem que ter todo esse suporte para a pessoa também já iniciar o seu tratamento. As atividades foram encerradas na noite desta terça-feira, mas já tem uma nova ação prevista para o próximo semestre. E assim nos despedimos hoje. Muito obrigada pela companhia e até amanhã, 6 da tarde, aqui na 107,1. Você fica agora com o Eclética FURB FM. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho